Olha, eu tô chegando agora no Adornário, uma loja maravilhosa no centrão de Conselheiro Paulino, ao lado do Big Blue. Faço pra você, já começo com promoção. Olha só essa cama box completa, com base, cabeceira, colchão ortobom de R$ 2.399 por R$ 1.699 e até 10 vezes sem juros, dá R$ 700 de desconto. E tem mais, o travesseiro é brinde pra você. Olha só essa promoção especial pra você, esse conjugado box de solteiro. Preço pra você de R$ 599 por R$ 399 à vista. E você leva de brinde o travesseiro. Tem na cor rosa, na cor azul e outras cores você encomenda. Muita almofada, várias cores pra você, tecido liso. Preço dessas almofadas aqui R$ 19,90. Olha só essa aqui maravilhosa pra você, com bordado, com aplique, de courino, muito lindo, muito lindo. Preço das almofadas R$ 21,99 e tem muita variedade pra você. Cadeira majestosa de R$ 420 por R$ 369 em até 10 vezes. São várias cores pra você, box completo pra você, com cabeceira, cabeceira em corino. Várias cores a escolher e também colchão ortobom juntinho. Preço de R$ 1.599 por R$ 1.299. Você poupa R$ 300. Tá porra, né? Tá porra! Ô maravilha! Olha só essa promoção pra você, esse divã maravilhoso, magnético, com infravermelho, massagem. Preço de fábrica pra você. R$ 2.999 e divide em até 10 vezes, cês juros. Esse divã maravilhoso dá vontade de ficar deitado aqui. E a Adornari tá sempre preocupada em embelezar sua casa, o seu ambiente, né? O lugar que você mais fica, que é a sua residência. E olha só esses quadros maravilhosos, vão ficar muito lindos na sua casa. E o preço? A partir de R$ 134. A Adornari fica na rua José Ernesto Knuste, 83, no centro de Conselheiro Paulino, ao lado do Big Blue. Vale a pena você vir pra cá e fazer negócio. Adornari, uma loja maravilhosa embelezando a sua casa. Adornari, uma loja maravilhosa embelezar sua casa.